Há uma ideia errónea de que meditar é cessar as atividades mentais. Cessar a mente, cessar atividades mentais, é morte encefálica. E a meditação não é morte, é vida, é estima. Então nós vamos perceber, no início das práticas meditativas, nós percebemos que a nossa mente é muito cagarela, que existem muitas palavras, que existem pensamentos, que existem números, estímulos. Mas nós podemos atravessar esses estímulos corpos e chegar num estado mais profundo, como se estivesse no mar. No começo tem as marolas da beira da praia, você aprende a nadar, você aprende a furar a onda e você pode aprender a mergulhar em profundidade. E essa profundidade, ela tem os seus sons, que são um pouco diferentes. pensam as quietas, a mesma luz que você vai neles mais profundos, já não é escuro, porque não é mais luz. Mas você vai em grande profundidade. É diferente o som, lá de baixo. É como se fosse uma novasse som. É a mesma coisa quando você entra em práticas meditativas profundas. Se no começo eu percebo, eu vou agarrar isso na mente, se no momento eu percebo todos os estímulos, e se eu continuo me sentando, eu vou me aprofundando. Claro que há outros estímulos, mas são tão sutis, tão delicados, tão silenciosos, que nós vamos dizer que silenciamos a mente. Nós só estamos tão silenciados. Ela já era silenciosa. Então você apenas conseguiu, através da sua consciência, acessar a níveis mais profundos da sua própria mente. Eu queria falar um pouco sobre isso. Olha, no budismo de metano, maharana, os positivos e positivas seriam o caminho da prática das seis perfeições. Generosidade, ética, paciência, esforço e entusiasmo, meditação e sabedoria. Essas seis práticas permitem atingir o estado livre das emoções perturbadoras, dos obstáculos e, se praticado de forma perfeita, junto com a sabedoria genuína, são a chave para o surgimento da completa iluminação. Veja bem, a meditação é uma das práticas do budismo para atingir a perfeição. Ok? Meditar transforma. Primeira coisa, eu queria começar isso com uma gratidão. Alguém, um de vocês, vão olhar na internet ou meditar transforma, você tirou isso de onde? Na verdade, meditar transforma é um best-seller da Amanda Drey, uma gaúcha de três pontas, acho que, em termos de meditação, do Brasil, é uma das mais citadas, é uma das mais citadas, e nós entramos em contato com ela, pedimos a permissão para o uso do conteúdo todo, então, Casa do Caminho teve a permissão para o uso de todo o conteúdo dela, e usar também a Magda, por isso que nós utilizamos Meditar Transforma. então, eu queria começar sendo grato a ela por essa permissão. Bom, como que surgiu essa ideia? Foi uma brincadeira dessa moça que está aqui, a gente faz o grupo do livro, tem o grupo do livro aqui, e na biblioteca ela brincou com o Joana, brincou, falou, digo assim, faz meditação, faz meditação, porque a gente não monta alguma coisa para a Casa do Caminho para ser útil, aqui. Então, Joana, eu medito como eu gosto, eu medito como uma prática, pessoal, não gostar, eu não sou nem um terapeuta, nem um médico, nem algo assim, né, ela, não, não, vou montar alguma coisa para ajudar as pessoas que vêm aqui à casa, um complemento para o trabalho que a Casa faz. Bom, eu falo, tá bom, eu vou montar algo que seja auxiliar aquele que vem à casa. Ele vem no Aé, vem aqui no sábado, vem durante a semana em algum tratamento, então, nós vamos procurar alguns temas e esses temas nós vamos trabalhar em educação, que são temas que são corriqueiros, são problemas e corriqueiros do que se tem dentro de uma casa espírita. Dentro dos temas, pode passar, insônia, depressão, ansiedade, tentar, nós vamos trabalhar um tema desse por mês. Por exemplo, no primeiro mês, nós vamos trabalhar ansiedade. Então, no dia 20, no último sábado desse mês, vai ser dedicado somente à ansiedade. Então, tristeza, mágoa, fraqueza, raiva, aumento, baixa humanidade. qual o risco que a gente corre de meditar? Olha aí o risco, olha aí o risco, olha aí o risco, olha aí o outro risco, outro risco, melhor capacidade, e qual é a intenção, qual é o propósito, qual é a intenção que a gente tem? Você veio à casa espírita, chegou aqui, fez uma régua, fez aqui, está trabalhando, estudando uma régua, estudando uma régua, está fazendo alguma, eu quero algo um pouco mais. então, o que nós pretendemos com isso? Se eu vim aqui com o processo da ansiedade, nós vamos trabalhar a ansiedade no sentido meditativo, nós vamos usar técnicas para isso, e essas técnicas serão colocadas a cada processo. Por exemplo, um exemplo claro para você, nós vamos usar inicialmente a técnica da inspiração, usar os mudas, o que são mudas? Posições de mão, certo? Nós vamos usar a aromoterapia? Por exemplo, existem determinados aromas que causam em algumas pessoas bem-estar, tranquilidade. Então, nós juntos estamos pesquisando sobre isso. Nós vamos usar frequência de som. Alguém chegou aqui e estava tocando uma música? Sim. Hum? Vocês gostaram? Sim. essa música é um controle da CW. Ela tem 432 hertz. É o chastro, é uma flauta que é específica para a meditação. Ela tem 432 hertz. então, ela é esse tipo de hertz que nós vamos usar. Sinfônica, vamos usar essa metodologia para quê? Para que no momento que você teve a meditação, você ainda está meditando, você ainda tem o processo com hertz para ajudar um pouco mais. Nós vamos usar o alinhamento dos vozes. Isso nós vamos falar já já e a escala de frequência natural. Ok? Eu só quero falar uma coisa para vocês. Eu vou abrir daqui a pouquinho para dúvidas. A gente está só colocando uma ideia por isso. Vamos lá. Como que você acha que está nessa escala aqui? Olha aí. Última vergonha e lá em cima está a iluminação. Como é que você acha que você está aqui? Vamos fazer uma enquete aqui. quem acha que está aqui? Levanta a mão. Quem acha que está aqui? Quem acha que está aqui? Quem acha que está aqui? muito bem. Vou dar uma dica para vocês numa pesquisa feita recente. Eu não vou comentar muito por causa desse microfone que está numa posição de questão. Uma pesquisa feita recentemente. nós estamos aqui, ó. Noventa e oito por cento da população no máximo até duzentos e oitenta e trezecentos. mais ou menos mais ou menos setenta mil pessoas estão aqui. Aqui e na paz nós temos aproximadamente oitenta oitenta pessoas no mundo. Aqui na iluminação nós temos aproximadamente trinta. É. Agora, essas trinta pessoas essas trinta pessoas é aproximadamente o campo energético delas influenciam aproximadamente oitenta a cem milhões cada um. É. Essas essas pessoas que estão neste campo aqui influenciam em torno de dois a três milhões cada um. entenderam agora? Então, nós estamos aqui. Está aqui para baixo. Está aqui para baixo. Principalmente quando você chega lá na desfeita. Normalmente você está aqui. Você está aqui. Da raiva até a desfeita. você está nesse espaço. Então, no planeta somente aproximadamente trinta pessoas estão nesse estágio de iluminação. São espíritos bem evoluídos que estão no planeta. O que nós vivemos aqui? Por que nós mostramos essa escala? tudo tem um objetivo. Nós não podemos. Só quero aproveitar com vocês que a ideia de imposto não vai transformar todo mundo em idoso. Tem ideia. Mas fazer você que seja triste, passar para cá. Passar para cá. Subir essa escala melhorar um pouco a ideia. Ok? Isso no curso nós vamos falar com muito mais. Aqui uma apresentação, uma ideia do curso. Vamos lá. Nós vamos usar, isso são rudras. Alguém fez yoga? Já. Quem fez yoga? Yoga. 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 Nós vamos usar esses mudros para mudar. O que são mudras? Posição de mão. Se alguém, já viu alguém, outra pessoa meditar, falou assim, nossa, tem que ficar com aquela mão ali, que coisa boba, hum, hum, nunca pense nisso. Tudo tem um significado. tudo tem um significado, uma posição de mão, tudo tem um significado. Esses gestos, esses gestos, na cultura indiana, tem um poder incrível. Essas posições de mão é usada no yoga há pelo menos dois mil anos. indianos usam, fazem meditação há aproximadamente três mil e seiscentos anos. E há pelo menos dois mil anos já utilizam esse gesto. Então, para quem não é conhecedor, nunca diga que esse gesto ou gesto errado, aquilo é uma besteira, não. Ele tem um significado muito, muito perto. Bom, olha, e nós vamos supor, o que? Está bom, Nós, hoje, vamos usar um, um andalá muda. Hoje, na hora que a gente for fazer a meditação, nós vamos usar isso aqui. Vamos treinar uma meditação rápida, com isso aqui. Ok? Pode ir. Bom, a frase se auto-explica. precisa de necessita que a gente pode necessita que se diga alguma coisa nessa frase. Quando você ora, é você tentando se comunicar com Deus. quando você medita, você escuta Deus. Você deu o salto na comunicação? Bom, por que que eu coloquei essa frase? uma das principais ideias, trocos da meditação, o que que é? É trazer você para o agora. O que importa é o amor. O que importa é o você nesse exato momento, nesse segundo que você está aqui. não importa seus pensamentos e não importa o futuro. O que importa você agora é viver o agora. Essa é uma outra frase interessante. A vida é agora. Nunca houve um momento em que a sua vida não foi agora. Nenhum caseirá. Ok? Vamos lá, eu vou passar um outro outro slidezinho para você ter uma ideia. Essa aqui é um dos propósitos que a gente luta o tempo todo da vida. Olha aqui. se perguntasse a qualquer situação, qual é o principal objetivo da vida, uma ou outra, direta ou indiretamente, chegar em um zen, ser feliz. Por décadas, a ciência disse que era impossível medir a depressão. Nessas mesmas décadas, ela focou intensivamente em medir a depressão. Agora, porque eles achavam que um era possível e o outro não, a gente nunca vai entender. Mas o importante, começando devagar, nos anos 80 e decolando a partir dos anos 90, o interesse da ciência é uma felicidade e veio crescendo absurdamente com milhares de artigos, estudos e livros publicados e até no espaço do surgimento de uma nova área da ciência, especificamente focada na felicidade, chamada de psicologia positiva. Como eu já tratei aqui nesse vídeo, o jeito raro é de ser feliz. Então, tudo que foi descoberto nos últimos anos de pesquisa sobre como ser feliz é o assunto desse vídeo. 50% da nossa felicidade é determinada pelos nossos genes. Chamamos isso de ponto de referência genético. Nascemos assim e não podemos fazer muito a respeito. Mas isso não nos deixa com 50% de livros para mexermos como bem entendemos. Só que a grande maioria das pessoas é a armadilha de focar em coisas externas, salário, status, imagem, etc. E são 10% da nossa felicidade determinada por esse tipo de coisa. Os outros 40% que sobraram dentro desse chão de comportamento e intencional, coisas que podemos fazer irregularmente para ficarmos mais felizes, atitudes que nos contratam. Vamos entender como tudo isso funciona. Número 1. Dopamina. Qualquer discussão mais profunda sobre felicidade vai inevitavelmente gerar em torno da dopamina. Dopamina é o mesmo transmissor necessário para as sensações de prazer, recompensa e felicidade. Uma das melhores formas de liberar dopamina é o exercício físico, principalmente quando feito de formas variadas. Não precisa ser nada num mundo incrível. Alguma coisa tipo pegar uma rota diferente e a sua corrida matinal já funciona. Não que correr pelado em um lugar permitido, claro, não vai levar mais ainda a sua dopamina. Mas enfim, vocês entenderam a ideia. Número 2. Flow. O estado de flow acontece quando você faz uma atividade sem um fim específico, só pelo puro prazer que a atividade gera. Sabe quando você fica tão compeletrado que se quer se pede no meu bebê? Então, é isso aí. O flow é bastante comum durante o processo de sufici, mas várias outras atividades como tocar os instrumentos desenhar e até mesmo trabalhar também podem gerar o estado de flow. Talvez você conheça a frase tempo que você gosta de perder não é tempo perdido. Durante o estado de flow ficamos no controle e esquecemos os problemas e esquecemos até de nós mesmos. O recorde desaparece. Pra entender o estado de flow dá uma olhada nessa gráfica. Quando a sua habilidade é muito baixa e o desafio muito grande isso gera ansiedade e frustração. Quando a habilidade é muito alta e o desafio muito baixo isso gera tédio. Agora, quando a habilidade e o desafio são em perfeito equilíbrio você entra no estado de flow. 3. Não existe prazer sem dúvida. As pessoas acreditam que quando algo muito bom acontece ficamos felizes por muito tempo. Mas na verdade a sensação dura é tão boa. Ficamos felizes por um certo período e depois voltamos a nosso ponto de referência. Por sorte o mesmo serve para quando algo ruim acontece. Quando acabamos no relacionamento por exemplo achamos que vamos ficar devastados para sempre. Mas isso também dura só um certo tempo e voltamos ao normal em seguida. Na verdade o mais estranho que pareça quando algo muito ruim acontece é mais provável que depois de um tempo fiquemos melhores do que éramos antes. Então a obrigatoriedade que se traz olharmos pra dentro reorganizarmos a nossa vida e nos levantarmos mais fortes novamente. 4. Dinheiro traz felicidade? Qualquer pessoa que diga que dinheiro não traz felicidade deveria perguntar isso pra alguém vivendo embaixo da ponte. Mas qualquer pessoa que diga o contrário deveria perguntar isso pro Mike Tyson ou pro Filipe Neto. Nenhum dos extremos é verdade. Quando o dinheiro te tira do sofrimento de morar na rua de não saber quando vai ser a sua próxima refeição muda sua felicidade drasticamente. Mas depois de subir as necessidades básicas do pedido que mais dinheiro não traz mais felicidade. A diferença da felicidade entre alguém que ganha menos do que o salário mínimo e alguém que ganha 5 mil por mês é gritante. Mas a diferença entre alguém que ganha 5 mil e alguém que ganha 5 milhões não. Nos Estados Unidos por exemplo a riqueza da população dobrou nos últimos 50 anos mas a felicidade estagnou completamente. Mesmo com casos maiores causos melhores que todos os lucros que o dinheiro proporciona nada no doce e nesta felicidade. Esse é o efeito da adaptação humanista. Independentemente do nível de riqueza e bem materiais que você tem você vai se adaptando e sempre querendo mais. E eu iria além acredito que isso não sirva só para dinheiro mas para tudo na vida para ser os sexuais status sucesso profissional e etc. E aí que entra o número 5 sistema de valores. Nosso sistema de valores se divide em metas extrínsecas dinheiro, imagem, status e metas intrínsecas crescimento pessoal relacionamento senso de comunidade vontade de ajudar etc. Elas são completamente opostas. Pessoas focadas mais em metas extrínsecas declaram mais satisfação depressão e ansiedade menos energia e menos mentalidade. Do outro lado pessoas focadas em metas intrínsecas declaram que são mais felizes mais energizadas e com mais estabilidade e menos ansiólogos. Então número 6 Trabalho duro até onde? Hoje é tão sério devastado da segunda guerra mundial e a população foi encorajada a reconstruir o país do zero na base de trabalho duro. Eles têm conseguido mas não sem pagar um preço altíssimo. Além de ser o país industrializado com maiores índices de diversidade do mundo no dia em quando as pessoas estão literalmente trabalhando até morrendo. Isso é uma postura não tão comum que existe até um número para isso. Karoshi Mas um pequeno país oriental tomou um mundo diferente. Butão tem conseguido o social da economia emergente com qualidade de vida. Eles notaram que a imposta pelo crescimento do PIB ou produto interno bruto não era suficiente. Para crescer sem perder o senso humano era necessário o crescimento do cristiano de PIB felicidade interna bruta. Em todas as decisões eles pensam holisticamente. Digamos que Butão tenha o grande potencial de construir idas elétricas vender eletricidade para a Índia mas que para isso eles tenham que represar os seus olhos deslocar pessoas perder florestas e perder vistas de significado espiritual. No fim mesmo que o lucro seja professor não valeria a pena. sete acesso de comunidade a Dinamar é considerada um dos países mais felizes do mundo. O governo proporciona a educação gratuita até a faculdade e serviço de saúde gratuito por toda a vida porque tem seus bônus e seus honros e você pode ser contra ou a favor mas o principal destaque deles é outro. Lá existem mais pessoas morando em comunidades do que em qualquer outro país industrializado moderno. Funciona mais ou menos assim. Imagine 20 famílias morando juntas no terreno operário. Cada uma com sua casa acontece em caminho inútil e dirigindo várias tarefas do dia a dia fazendo as refeições juntas e partilhando as horas de lazer. No final é como se fosse uma grande família onde todos tomam conta de todos. O ato de cooperar pode ligar a tanta dopamina a produzir cocaína mas claro só com a parte do outro sem as consequências desastrosas da droga. 8. Compaixão No sul da África na República da Namíbia temos uma pequena amostra da vida antes da sociedade moderna a tribo sã do deserto Kalahai que é geneticamente a tribo mais próxima das relações ancestrais que existem no planeta. Eles vivem na terra experimentam basicamente de caça e coleta e fazem todas as atividades em grupo. Nas suas próprias palavras não importa o que façamos desde que sejam juntos aí estamos felizes. Cada indivíduo se sente responsável pelo bem-estar de toda a comunidade. Quando um membro da tribo se redone todos se reúnem para fazer ritual de cura e fazer o possível para que aquela pessoa melhore. dela olhou uma vez isso. O guru que me ensinou sobre compaixão foi a minha mãe. Existe até uma forma de meditação focada na compaixão em que se pode ver uma mudança na atividade do cérebro e até literalmente no tamanho de áreas quantificais relacionadas relacionadas à felicidade. Em meditadores experientes vemos isso de forma clara mas até em pessoas que nunca meditaram podemos pensar a ver as mudanças em apenas duas semanas de prática. Então, é incrível que precisemos de tantos estudos para chegarmos a uma conclusão tão óbvia quanto necessária. As bases sólidas da felicidade são aquelas coisas que amamos fazer especialmente aquelas que faríamos independentemente da influência social e independentemente de alguém estar nos observando ou não brincar, se divertir ter novas experiências amigos e família fazer coisas significativas apreciar o que temos. Como mais felizes formos mais felizes o mundo será e vice-versa. Como diria o Bruce Springsteen ninguém ganha a não ser que todo mundo ganhe. Por que que eu coloquei esse vídeo para felicidade? como entender? Porque quando a gente faz algo que a gente gosta isso traz prosperidade isso traz felicidade a gente faz bem feito o prazer. Vocês acham isso? Vocês prestaram atenção no vídeo? Por que vocês acham que eu coloquei esse vídeo? Tem algo nele em todas as passagens tem algo nele em comum? Meditação. Meditação. Todas as passagens a meditação está colocada em todos os pontos. Você colocava o vídeo como a morar numa cidade onde todos colaboram está no local X mas estava a meditação. Você tem você tem no teu cérebro a informação a cada segundo. Então você vai enchendo essa essa caixa e vai enxergando o tempo todo. Você vai colocando informações eu andei o tempo todo a informação. em um determinado momento você passa a não responder mais teu subconsciente tudo no automático. Tudo. Cadê você? A meditação traz você para o hoje. Traz para o agora. Ela faz uma limpeza disso. Ela organiza essa máquina e traz você para o agora. Então você passa a ter mais foco passa a ter mais reação pensada você passa a ter atitudes mais tranquilas você muda completamente a meditação faz isso. vai melhorar teu sono vamos fazer o teste de dois meses aí vocês me dizem eu diria para vocês na segunda semana você dorme em uma pedra não é isso? Faz o teste melhora seu foco a sua capacidade de aprendizado muito. Para quem tiver o curso nós vamos trazer alguns relatos de medicina em alguns hospitais Unifesp de São Mateus em São Paulo alguns hospitais americanos que usam a meditação correndo o tempo todo o paciente é interessante eu vou contar um caso que um hospital dos Estados Unidos estava usando um medicamento X e era um top-psiquiátrico e esse medicamento não estava fazendo efeito e o médico que trabalhava com meditação e tal foi transferido para esse hospital e lá no grupo ele separou dez pacientes que tomavam esse determinado medicamento aí ele começou a trabalhar a mente dessas pessoas com a seguinte história olha tem um remédio que está sendo feito especialmente para vocês vai chegar daqui a 30 dias ele está viajando esse remédio melhora tudo e esses pacientes vinham com um transtorno que não dormiam eles não conseguiam dormir de forma não dormiam dormiam minutos bom passou os 30 dias os pacientes foram cobrados ele escreveu medicamento olha medicamento atrasou e eles não vão conseguir entregar agora que está sendo feito especialmente para cada um de vocês e tal e nesse inteirinho o que ele fazia? ele usava processo meditativo dois minutos quando conseguia três minutos e esse período ele notou que foi aumentando ele conseguiu cinco minutos opa quando ele conseguiu cinco minutos ele passou a fazer isso quase que diariamente cinco minutos e ele falou bom agora o remédio vai chegar avisou todo mundo olha a entrega do remédio é daqui a três dias vocês vão ter o remédio para tomar não chegou o medicamento e tal mas ele eles não vinham em posse alguma dormindo eles tinham o medicamento eles passaram a dormir oito horas de noite era uma maravilha bom o remédio era o mesmo que eles tomavam o remédio era para não ter sono o remédio era para não dormir olha o que a mente de todos esses pacientes fizeram ele trabalhou a mente desses pacientes e usou o remédio para não ter sono e eles depois de um mês dormiram o tempo todo dormiram como o pessoal no nosso entendeu como como esse processo pode ajudar pode nos ajudar no dia a dia pode nos ajudar a vencer com algumas batalhas que nós achamos imensas entendeu esse é um dos casos tem um outro caso interessante também que aconteceu com uma senhora nos Estados Unidos ela dormia ela dormia o tempo todo 24 horas ela dormia 20 isso criou um transtorno da nossa alimentação estava alimentando o tempo todo por sombra o caso como que nós vamos fazer isso mudar então aqueles minutos que ela ficava acordando fizeram um processo de musicoterapia com hertz usaram uma frequência x em que ela passou a ficar mais ativa então ela passou de 4 horas para 6 horas para 8 horas e foi é uma das técnicas que nós vamos utilizar no curso utilizando hertz então é uma das ideias que nós teremos aqui dependendo do quantitativo que se apresentar no período alguém tem mais alguma dúvida tem dúvida quer perguntar alguma coisa por favor gente ah detalhe a Ana acabou de informar aqui pra mim que a inscrição é com a Juliana né nessa vida se alguém quiser escrever se conseguir ser convencido que a meditação é bom por favor se quiser se inscrever a gente está fazendo uma inscrição por quê? porque se for um grupo desse aqui nós vamos fazer um salão não vai ter jeito né mas se for um problema vai utilizar uma sala tá bom? alguém tem alguma dúvida? ou não? pode tem uma sequência cada todo estado não cada encontro tem uma sequência se faltar um nesse estado fica prejudicado ou não dá pra acompanhar se você voltou do estado da insônia você vai ficar com o sônio é o único o único o único perdedor é você entendeu? então na verdade o que nós vamos tratar da volta é o tema porque você tem um sábado por mês então a ideia desse sábado é utilizar no tema o que já pensou antes de colocar depressão insônia tudo uma vez só nós iremos trabalhar mal o tempo então esse primeiro nós vamos trabalhar ansiedade vai ser o último sábado desse mês nós vamos trabalhar ansiedade tá bom? nós vamos usar todas as opcionais que existem para trabalhar ansiedade alguém mais tem dúvida? tem certeza? sabem tudo sobre a insônia por que que você não consegue oi? esse é o é o talvez o maior drama que todos falam eu não consigo acalmar minha mente não não faça isso você não vai conseguir a quantidade de informação que a sua mente tem e que traz pra cá é muito grande o que você vai fazer é separar você vai não esses pensamentos são meus mas vocês fiquem aqui quem com o outro sou eu os pensamentos vão continuar passando você vai você vai tomar o controle sabe por que que isso acontece? acontece porque quem está no controle são os pensamentos quando os pensamentos quando a a sua subconsciente está no controle tudo quando você toma conta dele se assume o seu controle opa peraí não você é parte do eu então quando você assume o controle isso acaba isso leva mas algum tem dia de meditação mas a existência a persistência os pensamentos eles vão a monja foi e falou sobre isso não acaba o mundo eles vão é como se você entrasse ao mar no primeiro período no primeiro espaço que você entra no mar o que acontece? aquela marola barulhenta então você continua afundando o que acontece com você? você vai encontrar outros sonhos e acalma ali é desse jeito é normal isso então as pessoas falam eu quero acalmar não é normal isso é muito comum isso talvez seja o maior ou o maior fator que as pessoas imaginam é que quando eu falo a meditação o que foi o que foi o que logo vem à sua mente ao monjo budista sentado esperando e na maior calma não é assim não é assim tudo tem seus estáveis mas depois que você alcançando pois sim uma ou duas semanas você já está com o que de dentro entrando alguma dúvida mais pessoal? certeza? quem aqui já meditou? muito bem Ana Carol nosso amigo nosso amigo muito bem ótimo nós vamos fazer agora uma uma meditaçãozinha pequena seis minutos é enquanto o curso é uma meditação leve bem light certo? a gente vai chamar por favor Joana o que que eu vou pedir para vocês? Carol você vai fazer o seguinte sente o mais alinhado para cima da sua coluna com a cadena agora você vai fazer um movimento assim um movimento péssimo para um lado e para o outro faz mas faz com o corpo todo e quando parar no meio pá pronto chegou no meio pá pronto você já está alinhado a cadena coloca os pés da melhor maneira possível certo? bom a Carol vai mostrar vocês vão usar uma posição chamada posição de muda em que você vai colocar mão direita mão esquerda em cima isso encostar levemente os dedos levemente certo? pode fazer aqui isso ok entenderam? agora vocês vão fazer uma coisa nós vamos colocar a meditação para rodar vocês vão fechar os alinhos fecha os olhos vocês vão respirar profundamente agora puxa o ar e solta o ar muito devagar novamente novamente puxa o ar e solta muito devagar pode soltar pela boca muito devagar faça isso umas três ou quatro vezes nós vamos colocar a meditação e boa meditação para vocês tente-se e o deite-se confortavelmente e relaxe respire profundamente pelo nariz inspirando tudo que há de bom esconde pela boca expirando toda a atenção e qualquer sentimento negativo repita inspirando e expirando respire profundamente solte saia do seu corpo ficando pesado relaxe sinta a sua respiração se tranquilizando agora imagina-se uma praia onde está lendo e a sua lado você caminha em direção à água e entra no mar sinta a água morda molhando seus pés você continua entrando no mar é tão e tranquilo agora você se deita sobre a água e começa a molhar deixe-se levar por essa sensação de paz e calmaria sinta sinta que eu não espero nunca nem do céu e come toda sua coisa lenta 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 Você sente o seu corpo levitar, subindo através desta luz branca. Você é transportado para outra dimensão. Observe tudo o que há em volta. Então, alguém se aproxima. Observe bem e reconheça esta pessoa. Será que ela tem algo importante para lhe dizer? Se estiver, preste bastante atenção em suas palavras. Se estiver, preste bastante atenção em suas palavras. Você se aproxima. Você tem um grande abraço. Você tem um grande abraço. Se tiver, preste bastante atenção em suas palavras. Você tem um grande abraço. Você tem um grande abraço. Agora vocês se despedem com um abraço. A pessoa vai embora e você percebe novamente a luz branca que recobre todo o seu corpo. Você está novamente na praia, observando o mar. Ainda com a sensação viva deste encontro, vá despertando devagar. Mexa os seus braços, mexa as suas pernas, vá tomando consciência do seu corpo e abra os olhos. Se quiser, anote essa experiência. Ela pode ser útil para você no futuro. O que vocês acharam? Poxa, eu tinha ouvido aí que o pessoal não conseguia meditar. Por quê? Valeu. Tá bom? Gente, muito obrigado por tudo. A ideia do curso aqui, o que é? É trazer algo novo. Tá bom? Espero ter sido útil. Obrigado. Obrigada. Aplausos indirectly. Obrigada.